E um homem está sendo procurado pela polícia suspeito de estuprar uma criança de 12 anos. Nós vamos conversar agora ao vivo com a Daniela Calçavara, ela que traz todos os detalhes pra gente lá em Londrina. Bom dia, Dani. Os exames confirmam que realmente houve o abuso, né? Exatamente, Gislene. Um bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham nesta manhã. Então, é o seguinte, esse homem era muito conhecido da família e aí os pais deixavam, inclusive, a menina de 12 anos na casa dele em algumas situações. De repente, estavam ali com alguma outra atividade, deixavam e ele ficava cuidando dessa criança. Só que de uns tempos pra cá, a mãe não tinha notado que ela tinha mudado de comportamento. A menina tinha ficado mais quieta, muito triste, começou a se automutilar, fazia cortes ali no próprio corpo. E aí, acendeu aquela luz de alerta. Então, a mãe começou a conversar com a menina, descobriu que ela estava escondendo alguma coisa. Ela, na verdade, estava sendo ameaçada por esse homem de 48 anos, Valdemir Ferreira, que agora está sendo procurado. Inclusive, foi expedido já um mandado de prisão contra ele. A polícia fez buscas, desde que saiu esse mandado, até agora ele já não foi mais encontrado na casa onde morava, na zona leste de Londrina. Então, agora, a polícia está divulgando a foto pra tentar localizar este homem. E, como você disse, Gislene, exames do IML comprovaram esses abusos, que houve conjunção carnal. E, segundo a delegada, ele era bastante violento, usava uma faca pra ameaçar essa menina. Aquela história, olha, se você contar pra alguém, você e a sua família vão sofrer as consequências. Então, a garotinha de 12 anos, ela segurou o quanto pôde essa história, sem falar pra ninguém. Até que, na conversa com a mãe ali, a mãe percebeu os sinais e aí ela acabou contando tudo. Do G.